Olá galera, recebemos agora no Estúdio Show Livre uma banda que traz uma mensagem de amor acima de tudo. Com vocês, Projeto Rivera. Quero ver no canto da boca nascer Um bom motivo em quem não quer sorrir Se você já não consegue se alegrar De que vale nascer Sem bom lugar pra existir Vem se permitir, permitindo Eu te dei toda permissão Solta o balanço, desaqueta Deixa um lado pesar Tá apertado, mas o bom É que tem pouca gente má Porque aqui se lava alguma De um jeito do bom No canto bom, no canto bom No canto bom, no canto bom O canto não é canto se você não vir O canto só é canto se você aparecer O canto só é canto se o chão estremecer Quero ver no canto da boca nascer Um bom motivo em quem não quer sorrir Se você já não consegue se alegrar De que vale nascer Sem bom lugar pra existir Vem se permitir, permitindo Eu te dei toda permissão Solta o balanço, desaqueta Deixa um lado pesar Tá apertado, mas o bom É que tem pouca gente má Porque aqui se lava a alma De um jeito bom No canto bom, no canto bom No canto bom, no canto bom O canto não é canto se você não vir O canto só é canto se você aparecer O canto só é canto se o chão estremecer Viverá! Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esquenta! E aí Alô Alô